WhatsApp, porque no Acre teve um... Deixa eu ler só uma matéria aqui pra senhora ter uma ideia da situação. Eu vou ler aqui uma matéria de um caso. Olha só que louco, isso foi no Acre. Né, ele já colocou essa matéria até nos grupos também de WhatsApp. Um servente de obras foi agredido pela esposa após descobrir fotos dela fazendo sexo oral em outro homem. Isso foi no Acre. Ele foi agredido pela esposa? Liga o mic, deixa eu ligar. Ele agrediu a esposa. Como é? Ele foi agredido pela esposa ou ele agrediu a esposa? Não, ele foi agredido pela esposa. Ele pegou o celular dela, viu lá o programa, né? Sim. O negócio lá e de repente gerou essa confusão. Certo. Certo. Ela bateu nele ainda, né? Bateu. Bateu. Não estava olhando a Laguna, não? Não. Se a gente de obras de 32 anos denunciou no domingo e teve sido agredido pela sua própria mulher, uma autônoma de 40, após encontrar fotos íntimas no celular dela. Segundo ele, nas imagens, era possível ver acompanhando fazer sexo oral com outro homem. E a mulher ainda bateu nele. Isso é feminicídio e também serve para o homem também. Não sei. A Maria da Penha é para os dois. Tem que mandar, né? Não, essa aí não é feminicídio. Não é feminicídio. Eu não vou falar o que seria, mas aqui no Nordeste aí tem outro nome. Tem outro nome, né? Tem machucismo. Então tá certo. Ó o bichinho, além de ser, ainda apanhou, ó Jesus, esse bichinho. Joaquim Sampaio tá conosco também na nossa live aqui. Beijo, Joaquim. Lucrécia, é fisioterapeuta, gente boa. Doutor Joaquim, Joaquim Sampaio, convidado, viu, Joaquim, para vir fazer uma entrevista conosco aqui no Super Show da Tarde. Vem pra cá. Lucrécia, traz ele, né? Traz ele, marca pra gente aqui. Tá em Maceió, acho que tá. Tá em Maceió, né? Bom, feminicídio, Lucrécia. Tá acontecendo mais também pela intervenção das redes sociais também? Influência também? Um pouco, um pouco. Porque a grande maioria dos assassinatos hoje é devido ao WhatsApp. Se você for avaliar, estudar direitinho a situação dos assassinatos aí, os feminicídios que estão acontecendo, é rede social. Diríamos assim, que na maioria dos casos, diríamos que 40% é devido à rede social. O marido que pega, a mulher no WhatsApp, o marido que pega a conversa do Facebook, né? Teve agora, recentemente, agora em São Paulo, eu tava assistindo ontem, uma mulher foi visitar um marido, um detento, ele tava preso, ela foi visitar. Uma visita íntima, né? Uma visita íntima. E ele descobriu que ela tinha um outro face. No outro face, ela dizia que não era casada. Então, ele matou ela dentro da cela. Por causa dos ciúmes, né? Então, a rede social, na verdade, é um leque, né? Ela abre um leque pra muita coisa, né? Tanto que é uma faca de dois gumes. Tanto ela beneficia, como ela destrói. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Então, isso é uma causa que realmente tá dando uma boa parte desses crimes em as redes sociais. As redes sociais. Facebook e o WhatsApp. É. Às vezes as pessoas não sabem o grau de complicação que é um Facebook, um relacionamento por internet, é muito complicado. Ah, vou brincar. Vou ter um namorado virtual. Isso é muito sério. Brinca com muitas situações, né? Às vezes, do outro lado, não sabe quem é. Às vezes, ou a pessoa se encanta, se fascina, adoece. Então, já eram certas situações que são terríveis, né? Eu tenho unidas que já sofreram bastante com a rede social. Com brincadeiras. Aí, deu esse problema todo. É, desse tipo. Mas o feminicídio também, eu já fiz um estudo mais aprofundado sobre o feminicídio, devido a uma defesa que eu fiz. E ele também... A classe social feminina, a liberdade feminina, a condição feminina, influencia muito também. Geralmente, o marido não aceita que a mulher trabalhe, o marido não aceita que a mulher saia. A mulher vai conquistar os direitos dela. E ela conquistando os direitos dela, ela começa a ter uma certa autonomia. E ali, certos homens não aceitam. Porque não existe aquela mente machista, retrógrada, que a mulher tem que estar em casa, cozinhando, passando, lavando, cuidando de menino. E quando a mulher realmente, ela não está mais decidida a fazer isso, aí começam os problemas, as situações, as discussões. E muitas delas não querem mais estar nessa vida. Então, o marido, às vezes, o companheiro, o namorado não aceita. E realmente, acontece, se chegando a vias de fato, devido, infringindo, né, ao crime de feminicídio. É verdade, verdade. Bom, hoje nós estamos fazendo uma inovação na tecnologia, nós estamos fazendo consultoria jurídica, hoje, que é o Cresce Andrade. Eu em cima, e eu embaixo. Mas só assim, viu? Só aqui. É, pela ponta, né? Então, nós estamos aqui fazendo esse debate. Pessoal, o Lipinho Chamego, uma boa tarde para ele também, que está acompanhando o Lipinho. É, eu adoro. Eu sei muito, já. O Lipchamego. Já passou muito forró, né? Eu sei muito forró. Então, aqui em Delmiro Gouveia, Lucrécia, aumentou muito também a violência. Nós tivemos aí, nos 369 casos também, um jovem, é novo, ligou com a mulher, aí ele apontou a arma para a mulher, a mulher foi fazer a defesa, a arma foi morar a cabeça dele. Nós teríamos mais um crime ali, né? Nós teríamos mais um feminicídio. Ela se defendeu, da forma que ela conseguiu se defender, infelizmente, a arma disparou. E deu isso. Aí, no caso, a juíza entendeu que, pelo que eu li, assim, por cima, não entrei profundamente nada no caso, mas, pelo que eu vi, a juíza entendeu que foi uma defesa dela. Entendeu? Então, foi um homicídio.